Vem mulher Oi, pode lançar Tê tá na ponta do pé Tê tá na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do pé Botei o traje da lacocha, ela falou que é elegante Entra pro nosso bonde, entra pros traficantes Entra pro nosso bonde, entra pros tenta, pros tenta, pros tenta, pros traficantes Toca na toca, na pica, na pica, na picoca, na pica dele De quatro, de quatro, soca mais forte Na pica desce, na pica desce, na pica desce, na pica sobe Queimei, queimei, queimei na louca Tá me deixando indeciso Tá querendo que eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Depois que eu boto, o que é que eu tiro? Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, o que é que eu tiro? Oi, pode lançar Oi, pode lançar Você tá na ponta do pé Botei o traje da lacocha, ela falou que é elegante Entra pro nosso bonde, entra pros traficantes Penta, 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 penta Obrigado.